A liga onde você bate, eu vou bater a liga onde você bate E eu vou bater hoje não, já são as pernas de fora da grava de manhã Tem que ver você assim, vai caminhar linda Não tem lá no som do teu olhar, tem que ver você voar na certeza de um amor E achar ou nada, ele é teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me envolvo em show Boa na Júlia 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 O que é isso? Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que você já não gosta de mim Melvin! 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 Vou dizer nascendo a saque! Melvin a ver aí! Executive ни sorpreта! Passa, avise, avise, avise! Melvin é se queixar! Vamos ver o filme paraθηar o mararoa a cenarda o mararoa! Melvin é se rightou! attitudes chamotas achamota! Besou Pawar no favoritos! Muito bom! Você, 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 você!